Eu dedico isso a você. Esta armadura... Eu sinto um grande poder. Batalhas não combinam com você. Não mesmo. Orfeu, eu sei muito bem como você se sente. Round 1. Lutem! Onda! Acorde perfeito! Não é bom o suficiente. Nada disso! Acorde no turno! É inútil. Acorde perfeito! Não é bom o suficiente. Não há escapatório! Não há escapatório! Perfeito! Round 2. Lutem! Onda! Relâmpago! Agora... Ouça-me! Serenata da viagem da morte. É inútil! Não há escapatório! É inútil! Acorde no turno! Acorde no turno! Perfeito! Não é bom o suficiente! 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 Corrente do Andrómeda! Isso não acabou! Corrente do Andrómeda! Isso não acabou! Não há escapatório! Corrente no turno! É inútil! Corrente do Andrómeda! Corrente do Andrómeda! Corrente do Andrómeda! Corrente do Andrómeda! Não há escapatório! É inútil! Acorde o perfeito! Não é bom o suficiente! Morra! Nada disso! Não há escapatório! Corrente do Andrómeda! Morra! Morra! Vencedor Todo cavaleiro Deve ser misericordioso Toco essa música Para Eurídice